Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco e sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher E se um grande prazer E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco e sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim E se um grande prazer E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco e sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim A gente tem nós Próximo A gente tem se um grande prazer Pismicking Passa de nuit A gente tem que ser de todos A gente tem que ser umaśl